Quando a Bíblia fala, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, é uma semeadura, porque se eu matei a fome de um filho, de um irmão, eu estou cometendo o que? Justiça, estou sendo justo, eu abriguei alguém, pode ter certeza, o meu filho nunca vai passar necessidade, porque alguém pergunta, mas como é ser justo? É fazer justiça nessa hora, é eu matar a fome de alguém, é eu estender as mãos para alguém, Deus não se esquece e eu vou colher algo, de repente eu nem vou estar aqui, eu tenho certeza, eu já colhi alguma coisa por causa de algo que meu pai fez atrás, uma certa vez uma pessoa chegou e me disse, eu vou fazer isso para você, porque seu pai foi um grande companheiro, seu pai foi um grande amigo, de repente, sem ele saber, ele estava cometendo, eu estava recebendo algo que foi plantado pelos meus pais, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, descendência, a sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, tem gente que tem a facilidade de cuidar de pessoas, de estar no hospital, de posar no hospital, é pessoas que tem essa facilidade, não, fulano, não, eu vou para lá, não é nem parente, não é nada, mas vai e cuida, aí quando ela precisa, tem muitas pessoas cuidando da pessoa, está colhendo o que plantou, coisas boas, tem pessoas que colhem coisas ruins, que plantou coisas ruins, quando nós olhamos, quando nós olhamos para o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, ele voltará com tristeza, trazendo nada, ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus moles, porque ele foi, olha o que Deus faz, você até lutou, você foi chorando, gemendo, aí nisso também, olha só, a colheita, você voltará com alegria, porque você plantou a boa semente, andando, chorando, olha o que Deus faz, porque você plantou, no reino, é algo bom ou ruim? é algo bom ou ruim, você plantar no reino, semear a palavras, boas novas, mas você foi chorando, mas não é que você vai, ah, então eu vou voltar a chorar, não, mas você fez algo bom, algo importante, aí Deus te recompensa, você voltará com alegria, alegria, jubilando, salmodeando e trazendo, os seus moles, aquilo que você plantou, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que nós temos plantado? o que você irmão, que está aí acompanhando pela internet, o que você tem plantado? não tem como não colher, você até não é obrigado a plantar, como diz, mas é obrigado a colher, veja o exemplo do milho, plantou uma sementinha e colheu muitas outras sementes, quem semeia o vento, vai colher tempestade, tem pessoas que tem, a facilidade de plantar discórdia, contenda, inimizade, essas pessoas não tem amigos, elas são isoladas, ninguém quer estar perto, ninguém está acolhendo o que está plantando, tem pessoas que vivem falando mal dos outros, fala mal do irmão, comete injustiça, difama, calunia, não fica impune, de maneira alguma.